Boa tarde, pessoal. Hoje, segunda-feira, estamos finalizando mais um dia que tem nosso trabalho e acabamos de protocolar um projeto de lei que vai dar um passo a mais na livre iniciativa no Brasil. Hoje, se você vai num posto de combustível, você não pode utilizar o que a gente chama de bombas de autosserviço, ou seja, você não pode apastecer o seu próprio carro, algo que é muito comum nos Estados Unidos desde 1950. Nós temos hoje no Brasil uma lei, a 9.956 de 2000, que veda as bombas de autosserviço. Então, para acabar com essa que é uma das causas que deixa mais alto o nosso combustível, nós protocolamos esse projeto de lei a fim de revogar essa vedação e darmos mais um passo na nossa liberdade. Isso aí, pessoal. Um grande abraço. E aí, pessoal. Beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então, agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Isso é a favor? Contra? Deixe a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado. O seu. Até mais, pessoal.